Olá Brasil, olá senhoras e senhores do mundo cibernético, vamos chegando com mais um top 5 da semana, o mestre dos ninjas é o Mad Max, vamos ver o que ele é capaz de fazer, olha só, ele está aqui no bombsite da A, já preparando uma smoke, mas a movimentação ainda não aconteceu, a gente vai percebendo ali pelo radar que os jogadores agora sim vão adentrando o bombsite da A. E a gente vai vendo que os terroristas já deixaram todo mundo pelo caminho, só ele vivo aqui no meio dessa smoke, vamos ver o que o Mad Max vai fazer com a sua USP, ele tem uma USP e também um defuse kit, faz uma bang, consegue sair da smoke, vai procurar a C4, ele mesmo não está entendendo o que está acontecendo, está escutando ali as movimentações, está escondido o Mad Max, vai esperar todo mundo sair para ele fazer o defuse, perceba no radar, Os jogadores terroristas já metendo o pé ali do bombsite, todo mundo saindo, tem um ainda aqui chegando pela madeira, mas que já vai dando adeus E agora o Mad Max já não escuta mais nenhum barulho, já vai abrindo os pixels, já vai vendo a C4, já clica para fazer o defuse e no segundo final ele vence o round, que homem é o Mad Max? Que grande jogada mano, o chat vai à loucura ali né? Chegamos a 4ª posição, desembarcamos na Inferno com balitas de troco do Sam João P, vamos ver o que ele é capaz de fazer aqui, já dando um bisu ali pelo apartamento, deu um jumpinho, viu movimentação ali no meio falso, já saca a sua USP, vai dar a cara no meio, já pega o primeiro cerebelo, já coleciona aqui o primeiro crânio Mais um headshot para ele, dá o reload, volta aqui para o bombsite, vamos ver se ele vai pegar a NIP ou se ele vai entrar na biblioteca né? Dá uma olhadinha aqui na NIP Por enquanto está tudo tranquilo aqui nessa região né? Vai de carona com o Sam João P, Sam João P O Johnny Boy já avistou mais um terrorista por ali Round pistol né? O primeiro round do confronto, ele já dá mais uma azeitona certeira ali no cérebro de mais um inimigo Já buscou 3 jogadores né? Agora já vê que a movimentação é no bombsite da B né? Ele já rotaciona, já pega a banana por aqui para tentar acelerar o passo C4 está sendo plantada dentro do bombsite E ele agora precisa ser decisivo Já viu a primeira movimentação, uma bala é o que ele precisa Duas balas, duas eliminações Uma chacina cometida pelo senhor JP E ele ainda vai fazer o defuse da C4 né? Clutch com direito a Ace Que homem Chegamos ao terceiro lugar HP é psicológico Marken aparece aqui na terceira posição Desembarcamos na Tren Já vê ele dando um pezinho por ali Pega a W E vai marcar agora aqui na ligação o bombsite da B né? Já toma uma HE nos córnios Fica com 42 de HP Erra o primeiro disparo Vai tentando ali mirar na mega rampa né? Mas por enquanto nada né? Acerta agora o camarada que veio atrás dele Pega outro Fica com 8, 7 de vida agora nesse Molotov Tenta o Quick Scope Erra o disparo Agora sim a queima-roupa faz a eliminação E vai ainda pro defuse né? Grande jogada aí do Marken Que foi tranquilo Pra conseguir a vitória no round No segundo lugar Nosso vice-campeão da semana Tem a K47 em mãos É o marotadinho Pizza Seller Que tá aqui Na jungle Se escondendo na miragem Dando uma olhadinha ali pra Movimentações No janelão Os CTs vão passando De um lado pro outro Atrás dele Ele já vê o primeiro Vê o segundo Não entrega a sua posição Agora sim né? Faz fila Belo spray Leva três jogadores com tranquilidade Ele tem talento pra isso né? Faz o spray agora também No meio Pega o jogador que saia ali do L Vai fazer agora uma bang Pra tentar Erra a segunda bang Em que situação Pra pegar a C4 A gente não tem O cronômetro na tela Pra saber quanto tempo ele tem Pra fazer esse plant né? Mas certamente ele precisa acelerar o passo né? Vai procurando lugar agora Para o plant Só fez o clique Contra o último jogador E vence o round Que homem É esse vendedor de pizza maravilhoso E na primeiríssima posição A gente vai com o por Se errar Ele vai punir ó Já pega aqui Essa AK-47 de presente né? Eliminação ali com a sua Tech-9 E já vai abrindo o bomb site Da B né? Tá de olho na rotação ali Pras costas Vamos ver se vai vir Alguém pela ligação Abriu a portinha Foi dizimado né? Assassinado Rápido spray pra dentro do bombe Pega também o jogador do céu Dá o reload Já tripla a eliminação aqui pra ele Consegue agora A última kill Que homem E se você curtiu o nosso top 5 de hoje Senta o dedo no like Se quiser aparecer aqui na semana que vem Envie o seu lance Pro endereço que tá aqui na descrição Um abraço E até semana que vem Eu fui!